Os administradores dos fundos de direitos da criança e do adolescente têm até 60 dias para regularizar o cadastro junto à Secretaria de Direitos Humanos. Esses fundos recebem doações realizadas por contribuintes nas declarações do Imposto de Renda e destinam os recursos para ações sociais. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com Ricardo Carandina ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Os contribuintes podem doar até 6% do Imposto sobre a Renda apurada na declaração para fundos da criança e do adolescente. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República faz o cadastramento desses fundos e vai enviar para a Receita Federal a lista daqueles que estão aptos a receber estas doações. Quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat. Ministro, obrigado pela participação. Qual é o objetivo desse cadastramento? Quais são as informações que devem ser apuradas? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, esta destinação, ela só pode se concretizar, ou seja, ela só pode chegar lá na ponta para atender, custear as despesas das políticas voltadas para criança e adolescente se o fundo municipal ou o fundo estadual estiver regulamentado, estiver de acordo com a lei, tiver a conta em banco público, tiver uma conta, inclusive, separada, mas vinculada ao conselho municipal ou estadual da criança e do adolescente. Portanto, há alguns pré-requisitos para que o fundo possa receber a doação, tanto da pessoa física, como você mesmo disse, a pessoa física pode doar da parte que ela deve ao imposto de renda, ela pode destinar até 6% e a pessoa jurídica, a empresa, ela pode destinar até 1% do imposto de renda que ela deve. Portanto, nós temos um potencial muito grande de conseguir recursos para serem aplicados nas políticas e no atendimento de criança e adolescência. Agora, para isso, o fundo tem que estar regularmentado, tem que estar regularizado. E o que estados e municípios devem fazer para regularizar os fundos, ministro? Bom, em primeiro lugar, nós temos hoje 1.070 fundos já regulamentados, já regularizados, mas são mais de 5.500 municípios. Nem todos os estados têm o fundo estadual regulamentado e inscrito, cadastrado. Portanto, nós estamos orientando, inclusive, estamos mandando para todas as prefeituras do Brasil, estamos mandando para os governos estaduais que ainda não regularizaram. E quem quiser pode acessar no site da Secretaria, www.sdh.gov.br, cadastro de fundos. Então, nós estamos orientando porque tem uma burocracia, tem uma documentação que precisa ser feita. E o melhor é que a própria prefeitura ou o próprio governo do estado acesse o site para fazer esta regulamentação. Esses recursos, eles vão para esses fundos e são aplicados diretamente em ações de defesa de direitos da criança e do adolescente, é isso? Exatamente. Elas ajudam a custear, dependendo da situação, porque quem decide a aplicação, porque o fundo é vinculado ao Conselho Municipal ou ao Conselho Estadual. Então, aonde vai ser aplicado este recurso é decidido pelo Conselho. E aí podem ser aplicação nos conselhos tutelares, se o município tem abrigamento, se tem acolhimento de menor, pode ser aplicado também, e em todas as defesas, campanhas, ou seja, tudo aquilo que ajude a tratar com mais dignidade, de forma correta, as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu gostaria, inclusive, de usar os números, porque os números são muito contundentes. Nós pulamos de 2013, nós arrecadamos 9 milhões, não chegou a 9 milhões e meio. Este ano, foram 22 milhões arrecadados para os fundos. Então, nós temos um crescimento muito significativo, de 9 para 22 milhões. Mas apenas 25 mil contribuintes destinaram dinheiro do seu imposto de renda, do que devia do seu imposto de renda para os fundos. Portanto, se você levar em consideração que são milhões de brasileiros que pagam o imposto de renda no Brasil, nós temos um potencial muito grande, muito significativo, de crescer a destinação destes recursos para os fundos. Portanto, nós pretendemos este ano, inclusive, fazer uma campanha mais intensa de divulgação, na época mais próxima da declaração. E este ano, no final do ano e no início do ano que vem, mas o fundamental para o dinheiro poder chegar lá na ponta é que os fundos estejam organizados, estejam cadastrados. O primeiro passo agora, então, é que aqueles estados e aqueles municípios que ainda não têm o fundo regularizado procurem as informações no site da Secretaria. Exatamente. O prazo é até o dia 18 de outubro. Inclusive, eu quero alertar que como o fundo precisa de lei municipal a algum município que não tenha a lei, ainda dá tempo, né, de fazer um apelo, o prefeito manda o projeto, os vereadores poderem aprovar para poder registrar e regularizar. Porque, volto a dizer, nós subimos de 9 para 22 milhões e temos um potencial de triplicar, quadruplicar, entende, este valor. Muito obrigado, então, ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos. E, bem, recordando que aqueles responsáveis pelos fundos estaduais e municipais podem procurar informações e fazer o cadastramento preenchendo um formulário no site da Secretaria de Direitos Humanos. Ao de lei.